Pra cada gol que sai, esse passe nóis vai mandar Pra cada gol que sai, esse passe nóis vai mandar Olha pra um lado, pro outro Olha pra um lado, pro outro Olha pra um lado, pro outro Vem com o brim e começa a quebrar Olha pra um lado, pro outro Olha pra um lado, pro outro Olha pra um lado, pro outro Vem com o brim e começa a quebrar Só gol de placa, não tem jeito Põe mais um lá no placar Vem com o brim naquele pique E começa a destravar Vai na onda e não pá Vai na onda e não pá Vai na onda e não pá Dominando o peito e manda na caixa Essa é foda Essa é foda Esse é o Mandelão da Copa com o passeio dos malocas Essa é foda Esse é o Mandelão da Copa com o passeio dos malocas Pra cada gol que sai, esse passe nóis vai mandar Pra cada gol que sai, esse passe nóis vai mandar Olha pra um lado, pro outro Olha pra um lado, pro outro Olha pra um lado, pro outro Vem com o brim e começa a quebrar Olha pra um lado, pro outro Vem com o brim e começa a quebrar Vai na onda e não pá Vai na onda e não para, domina no peito e manda na caixa Essa é foda, essa é foda, essa é foda, esse é o Mandelão da Copa com o passeio dos maloca Essa é foda, essa é foda, essa é foda, esse é o Mandelão da Copa com o passeio dos maloca Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta